Aula de História para o 9º ano, capítulo 3, revisão, e o tema é a Segunda Guerra Mundial. Eu vou fazer comentários em tópicos que eu acho que facilita mais a compreensão de vocês, já que nós já discutimos esse assunto. Então, nós iniciamos com o tópico 3.1, falando sobre o fascismo e o nazismo, e a Segunda Guerra Mundial, o seu corte temporal é de 1939 a 1945. Já tinha ocorrido a Primeira Guerra Mundial, já havia matado milhões de pessoas, mas, mesmo assim, eles dão continuidade a essas ideias de uma Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial está lá na página 9, a gente vai ter um confronto que envolveu muitos países que se estendem pela Europa, norte da África, extremo oriente, matam um número gigante de pessoas, cerca de 70 milhões de pessoas, e os blocos se formam. Então, você vai ter a Alemanha, Itália e Japão, formando o bloco do eixo, e Inglaterra, França, Estados Unidos, União Soviética, formando o bloco aliado. Inclusive, o Brasil, posteriormente, adentra para integrar o bloco aliado. Bom, em 1938, a Alemanha anexou a Áustria ao seu território e ameaçou a invadir a Tchecoslováquia. Em 1938, na Conferência de Munique, a Alemanha, Inglaterra e França aceitaram a ação de Hitler, e, mesmo assim, não ficando satisfeito, né? Chega em 1939, a Alemanha ocupa as regiões da Tchecoslováquia, proclamou a independência da Eslováquia e a Itália invadiu e anexou a Albânia. Então, a gente tem aí muitos fatos que vão gerar um desencontro, uma insatisfação entre essas nações muito grande, porque os acordos não haviam sido respeitados. Já em 1941, os alemães já estavam próximos de Moscou, Hitler, né? Queria destruir Leningrado, que é uma cidade símbolo da Revolução Russa de 1917. Encontra ali resistências dos russos, que passaram a receber ajuda dos Estados Unidos, que até então estavam neutros, né? Naquele momento. Os alemães vão lutar, a Rússia tem temperaturas muito baixas, né? Muito frias, e foi isso que os favoreceu, porque eles já estavam acostumados com as baixas temperaturas, né? Bom, o Japão, ele promove um ataque a Pirrabo, que é uma ilha em Novaí, né? E vai ferir, matar muitos soldados que estavam lá na base dos Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos vão declarar realmente guerra de fato e vai entrar na guerra, né? O Brasil, em 1942, que vivia no governo de Vargas, ele acaba declarando guerra ao Bloco do Isto também. A gente vai ter aí um número enorme de soldados brasileiros que estiveram na Itália, né? Alguns morreram, outros voltaram. É criada a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. E nós vamos ter aí, na página 10 de vocês, o que eu quero achar um aspecto interessante. Em 44, o Bloco Aliado invade a Normandia, na França, né? Usando 100 mil soldados, e essa ação fica conhecida como o Dia D. Tem a figura também dos kamikazes, que eram os pilotos do avião que se lançavam contra os alvos inimigos. Esse assunto, eu acredito que vocês já tenham assistido aos vídeos anteriores, está devidamente explicado os ataques às cidades de Hiroshima e Nagasaki, né? Que foi uma demonstração de força dos Estados Unidos à União Soviética e ao mundo, de que eles tinham poder bérico, porque o Japão praticamente já estava derrotado, já estava para assinar o armistício, e os Estados Unidos, numa autoafirmação, bombardeia, em 6 de agosto de 45 e 9 de agosto, as respectivas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Bom, em 47, depois da guerra, que termina em 45, né? Tem que se criar uma forma de se reconstruir a Europa, né? Então, é assinado o Tratado de Paz de Paris, com muitas alterações nas fronteiras, né? Em 47, é implantado o Plano Marshall, que é um programa de recuperação europeia, que foi projetado por George Marshall, para reconstruir toda essa economia europeia, que foi destruída, né? E o plano permaneceu por quatro anos e foram investidos bilhões de dólares para ajudar na recuperação dos países europeus. Bom, a guerra sempre, como eu digo para vocês, é uma indústria, né? Que traz muito endividamento, muita despesa e muitas mortes. Então, um país que investe em armas, um país que investe em guerra, ele está deixando e desprezando o investimento na educação e na saúde, na pesquisa. E isso tem consequências a médio e a longo prazo. Quanto ao fascismo e o nazismo, né? Quero deixar, ressaltar aqui para vocês, né? Que o fascismo, nós já vimos, que é uma forma de radicalismo político-autoritário nacionalista. E o nazismo foi a ideologia praticada pelo Partido Nazista da Alemanha, formulada por Hitler, né? Que ficou depois da Primeira Guerra. Repensando em como seria a questão da vingança, o fato deles terem sido punidos também na Primeira Guerra, como os grandes vilões, com pagamento de pesadas multas, perdas de território, pagamento de pensões. Então, isso vai gerar um ânimos, né? Nos alemães de vingança. Bom, o fascismo, como eu havia falado, que é essa forma política e autoritária, né? Extremamente de nacionalismo exacerbado. Ele vai se estender por Portugal. Nós vamos ter a figura de Salazar lá, que implantou esse nacionalismo, eu digo, esse fascismo, e que ele só vai terminar com a Revolução dos Cravos, de 1974, que foram jovens militares que levam o país de volta à democratização. Na Espanha, você tem Francisco Franco, que também deslancha esse modelo ditatorial. E você tem na Itália, também, com Mussolini, que é um dos mais fortes, né? Que assume o poder na Itália, proíbe os partidos de oposição, fecha jornais, massacra opositores, na mesma linha, fascista. E o nazismo, que é um outro contraponto, né? Como já falamos, a ideologia de Hitler, né? Que vai levar a Alemanha a esse movimento que vai culminar com a Segunda Guerra Mundial, né? Ele acreditava, ele se considerava o guia, o líder, né? Aquele, ele cria, né, também, a gestapo, a polícia política secreta. Ele vai colocar na ideologia dele, na mente das pessoas, de que o povo alemão era proveniente de uma raça ariana, uma raça superior aos judeus, aos eslavos, né? E sugeriu a proibição dos casamentos entre outros povos, principalmente entre judeus e alemães, e entre outros grupos minoritários. Então, ele achou que podia vencer a guerra, né? Inicia a produção de armamentos, estabelece a obrigatoriedade do serviço militar, que havia sido reduzida depois do final da Primeira Guerra Mundial, que foram uma das penas impostas à Alemanha. Então, nós concluímos que todo modelo, com nacionalismo exacerbado, com movimentos de defesa de armamentos, é um pouco perigoso. Devemos pensar, refletir e analisar, né? O mundo clama por paz. Então, estudem, releiam esse capítulo, e eu desejo uma ótima reflexão para vocês. Aula de História, capítulo 4, A República no Brasil, Revisão para o 9º ano. Nós vamos fazer uma análise sobre a proclamação da República, né? Ela tem início em 1889, no começo de novembro, com o golpe de Estado, e Marechal Deodoro da Fonseca institui a República no Brasil, né? As pessoas assistem, sem muito se perceber da importância ou das consequências da movimentação. Dão Pedro II, que era imperador com a família, é exilado para a Europa, vai para a França. E a República, ela tem início, né? Com a formação aqui dos Estados, ou seja, uma separação da Igreja Católica e do Estado. O Estado se torna laico. As províncias deixam de existir nominalmente, né? E passam a ser chamadas de Estado. É nomeado para ministro da Fazenda Rui Barbosa. Então, ele vai autorizar que os bancos emitissem uma grande quantidade de moeda, facilitando empréstimos. Isso vai gerar crise econômica, com o surgimento de empresas fantasmas, especulação financeira, e aumento generalizado de preços, que nós chamamos de inflação. Bom, com a República, nós vamos ter algumas mudanças, porque nós vamos ter a primeira Constituição da República, né? Deixamos de ser um império para ser República. E aí, nós vamos ter a garantia, o direito de votar aos brasileiros maiores de 21 anos. Entretanto, nós vamos excluir mulheres, analfabetos, mendigos, soldados, padres e bispos. O voto era aberto, né? Ou seja, o eleitor facilitava, né? Empresários, fazendeiros, os seus funcionários no processo eleitoral, o chamado voto de cabresto. O voto aberto, ele vai fazer surgir o coronelismo, né? E os comerciantes poderosos, os grandes proprietários, eles se tornaram, na verdade, chefes das regiões em que eles estavam estabelecidos. É aí que surge a figura dos coronéis nessa Primeira República. A República Velha é um período que vai de 1889 a 1930, conhecido como República Velha. Após o Deodoro da Fonseca, nós vamos ter vários outros presidentes, elencados aí na página 12 de vocês. e nós vamos esbarrar depois dentro da República no período da ditadura de Vargas de 1930, 1945, né? Um período marcado pelo nacionalismo, pelo populismo, né? Com o fechamento do Congresso Nacional, a instalação do Estado Novo. durante esse período, ele vai criar o departamento, a DIP, né? Departamento de Imprensa e Propaganda para censurar e controlar as manifestações contra o seu próprio governo, persegue opositor dos políticos, em 1938 cria o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cria a Justiça do Trabalho, implanta os direitos trabalhísticos, a consolidação das leis do trabalho, salário mínimo, a jornada semanal de 48 horas, a carteira profissional, e cria também a campanha Siderúrgica Nacional, perdão, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, e cria também a hidrelétrica do Vale de São Francisco, né? A gente vai ter todo esse período de Vargas, vamos ter posteriormente, após esse período considerado, chamado Ditadura de Vargas, a Volta da Democracia, com a figura de general Eurico Gaspar Dutra, Vargas, ele volta novamente, já no segundo período, né? Aí ele vai criar a campanha O Petróleo é Nosso, ele cria a Petrobras, e depois de Vargas, nesse período da Volta à Democracia, que está aí na página 14, é interessante chamar a atenção que a gente vai ter Café Filho, fica pouquíssimo tempo, e depois Juscelino, que fica conhecido, Juscelino, ele vai governar de 1955 a 1960, né? Conhecido como JK, que moderniza o país e adota o lema revolucionário de 50 anos em 5, ele vai construir Brasília, que é a nova capital do Brasil, que vai ser inaugurada em 1960, vai dar ênfase à construção da rodovia Belém-Brasília, óbvio, e consequentemente, vai desprezar as ferrovias, e vai dar ênfase à indústria automobilística. A página 14 tem, assim, os detalhes sobre esse período de Juscelino Kubitschek. depois nós temos ano 4, depois o angular de 61 a 64, né? E tem muitos desdobramentos aí, porque tem uma forte oposição através da marcha da família, né? Manipulações políticas, muitas manifestações ocorridas com milhões de pessoas protestando na rua, que vai culminar com a saída de João Goulart, e isso está na página 15 da apostila de vocês. A nova queda da democracia, né? Que é justamente com a saída de João Goulart, que foge para Porto Alegre e depois vai para o Uruguai. E a gente vai ter a instalação do governo Castelo Branco, e aí começa o regime militar ou uma ditadura militar, como alguns chamam, né? Com o general Castelo Branco no poder e tem todos os desdobramentos que vai ter a criação e a instalação dos vários atos, o ato institucional 1 e 2, depois ao longo do período muitos atos. Agora, o pior dos atos foi o ato AI-5, né? E aí, realmente implantado por Costa e Silva em 1968, que tem medidas duras, né? Fortíssimas contra a democracia. Bom, para a gente entender melhor, Castelo Branco foi considerado um exemplo de honestidade na época pelo seu governo, pela sua isenção junto às contas públicas. e depois dele nós temos Costa e Silva, que vai governar de 67 a 69. Depois nós temos Ernesto Geisel, que vai permanecer do poder de 74 a 79. O Brasil passa por uma crise de petróleo muito forte, né? Então, no governo dele a gente destaca a divisão de Mato Grosso e a criação do Estado do Mato Grosso do Sul, o reatamento das relações diplomáticas com a China, foi muito importante, o início do processo de redemocratização do Brasil com a instituição, é ele quem vai extinguir o AI-5. Então, isso foi muito comemorado, né? A gente antes já tinha no governo de Médici, a gente tinha um slogan o Brasil ame o beijo, né? Era um slogan bem populista de cunho militar. Com o João Figueiredo, que ele vem depois do Geisel, ele vem de 79 a 85, né? Ele afirma que faria do Brasil uma democracia e, de fato, ele retornou, né? Porque em 79 ele vai assinar a lei de amnistia que vai permitir com que os exilados políticos retornassem ao Brasil, né? Artistas, políticos, enfim, Gil, Caetano, todos esses caras todos que estavam fora, voltam. Ele vai ter também um aumento bastante expressivo de inflação, o crescimento da dívida externa do Brasil também vai crescer muito. E em 1983 tem início a campanha das diretas já permitindo a vitória de Tancredo Neves que, embora não tenha tomado posse, né? Porque faleceu e quem assume é José Sarney, mas foi um grande avanço na reabertura política do Brasil. O assunto já foi discutido, mas eu sugiro a vocês que vocês façam uma releitura do capítulo. Isso é importante, uma ótima reflexão. de Tancredo Neves